Este é Plutão, o nono planeta do Sistema Solar. Pelo menos, foi isso que nos disseram na escola. Mas então, em 2006, eles mudaram de ideia. Plutão não era mais um planeta, e todos nós deveríamos simplesmente esquecê-lo. Eles nos subestimaram, e eles subestimaram Plutão. Porque no mesmo ano em que Plutão foi publicamente rebaixado, uma sonda chamada New Horizons foi lançada em uma missão de uma década para encontrar a verdade. O que ela descobriu foi chocante. Nós estávamos errados sobre Plutão. As pessoas no comando estavam erradas. A verdade é que Plutão pode não ser um planeta. Mas o que ele realmente é? É muito mais estranho, vivo e misterioso do que jamais imaginamos. Para entender a redenção, primeiro precisamos entender o crime. Por que a humilhação? Em 1930, um jovem astrônomo chamado Clyde Tombaugh estava caçando um fantasma. O hipotético Planeta X, um mundo massivo que os cientistas acreditavam estar perturbando a órbita de Netuno. Depois de meses vasculhando o céu noturno, ele encontrou um ponto de luz solitário se movendo lentamente além de Netuno. Para todos os efeitos, ele havia encontrado um novo planeta. Naquela época, as regras eram simples. Um planeta tinha que orbitar o Sol e ser o único objeto dominante em sua localização. Plutão parecia se encaixar. Mas a tecnologia avança. E o que era um ponto solitário começou a revelar uma verdade desconfortável. Décadas depois, descobrimos que Plutão não estava sozinho. Ele era apenas o membro mais brilhante de uma gangue. Um enxame de incontáveis objetos gelados em um anel gigantesco chamado Cinturão de Kuiper. O grande ferro velho do nosso sistema solar foi isso que levou ao golpe final em 2006. Uma nova regra foi adicionada. Um planeta de verdade precisa ter limpado sua órbita, agindo como um aspirador cósmico. Plutão, sendo apenas um objeto em meio a um campo de detritos, falhou nesse teste. Oficialmente, ele foi rebaixado. Mas essa história estava longe de acabar. Porque, enquanto os astrônomos debatiam em salas de conferência, a New Horizons já estava gritando pelo espaço, prestes a transformar Plutão de um párea em um enigma. Chegar a Plutão exigiu força bruta. A New Horizons foi amarrada a um foguete Atlas Sinto com cinco propulsores laterais, criando uma explosão de dois milhões de libras de empuxo. Em apenas nove horas, ela passou pela Lua, dez vezes mais rápido que as missões Apolo. Um ano depois, ela usou a imensa gravidade de Júpiter como um estilingue cósmico, ganhando ainda mais velocidade para sua longa jornada de oito anos pelo escuro e frio Sistema Solar Exterior. A humanidade estava vindo cobrar a verdade. Em 2015, as primeiras imagens nítidas chegaram. E o primeiro choque não foi Plutão, mas sua Lua, Caronte. Caronte tem metade do tamanho de Plutão e orbita tão perto que eles não se comportam como um planeta e uma Lua. O centro de massa, entre eles, fica no espaço vazio. É menos uma órbita e mais uma dança estranha, como se estivessem girando em torno de um ponto invisível, travados para sempre, mostrando a mesma face um para o outro. Mas essa dança bizarra era apenas o ato de abertura. Se você esperava uma bola de gelo morta, prepare-se. Plutão não era cinza. Era um caleidoscópio de cores. Vermelhos escuros, brancos brilhantes e laranjas queimados. E dominando sua face, uma estrutura inconfundível. Um coração gigante e pálido. Do tamanho do Texas, chamado Sputnik Planitia. Esta foi a primeira grande pista de que estávamos errados. A sua superfície é perfeitamente lisa, sem nenhuma cratera de impacto. Isso só pode significar uma coisa. A superfície é geologicamente ativa. Ela está constantemente se renovando, apagando suas cicatrizes. O coração de Plutão está vivo, pulsando com calor vindo de dentro através de células de convecção que formam estranhos polígonos no gelo. E esse gelo não é de água. A temperatura de menos 229 graus Celsius em Plutão torna o gelo de água mais duro que granito, formando montanhas de 5 quilômetros de altura. As planícies e geleiras que fluem dessas montanhas são feitas de nitrogênio sólido. O calor do interior de Plutão faz esse nitrogênio sublimar, transformando-se diretamente em gás e criando uma fina atmosfera azulada, com camadas de névoa que se estendem por centenas de quilômetros. E por causa da órbita estranha de Plutão, essa atmosfera respira. Quando ele se aproxima do Sol, a atmosfera se torna mais densa. Quando se afasta, ela congela e cai como neve de nitrogênio. E o que dizer daquelas manchas vermelho-sangue, como a gigante mácula de Cthulhu? Essa cor vem das tolinas, compostos orgânicos criados quando a radiação solar atinge o metano na atmosfera. Essas moléculas se aglomeram, ficam vermelhas e caem na superfície como uma espécie de neve radioativa. Mas o mistério mais profundo está abaixo de tudo isso. Vulcões de gelo, chamados criovulcões, entram em erupção com uma mistura pastosa de água. De onde vem essa água líquida? A evidência da New Horizons sugere algo que deveria ser impossível. Abaixo da crosta congelada, Plutão esconde um oceano de água líquida. Um mundo minúsculo, no lugar mais frio do sistema solar, deveria ter congelado completamente bilhões de anos atrás. Luas como Europa se mantêm quentes pela força gravitacional de Júpiter. Plutão não tem um vizinho gigante. Então, de onde vem o calor? A resposta para o calor de Plutão e sua estranha dança provavelmente está em Caronte. A teoria mais aceita é que eles são os sobreviventes de uma colisão cataclísmica. A energia desse impacto e a constante queda de braço gravitacional entre eles podem ter injetado vida e calor em Plutão, mantendo seu coração quente por bilhões de anos. O coração em sua superfície está, na verdade, do lado oposto de onde Caronte está no céu. Provavelmente, não é uma coincidência. O rebaixamento de Plutão nunca foi sobre o que ele era, mas sobre o que nós não sabíamos. Pensávamos que era uma rocha morta e isolada. A New Horizons nos mostrou um mundo dinâmico, com uma atmosfera, clima, montanhas, geleiras, vulcões e um oceano subterrâneo. Um mundo mais complexo e ativo do que alguns dos planetas oficiais. Plutão nos ensinou uma lição. Nunca subestime os estranhos e os renegados do universo. Se esta jornada pelo mundo mais incompreendido do sistema solar te fascinou, ajude nosso canal a desvendar mais mistérios como este. Deixe seu like, se inscreva para não perder nada e me diga nos comentários. Para você, Plutão sempre será um planeta?